Você me encantou demais Mostrou seu coração do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do teu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia só no grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que as dessa canção eu fiz só pra te dar Seu jeito lindo fez aderir Fiquei feito vulcão, perdendo por te ver O que eu desejo a você É que os deuses do amor É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do amor estejam a te proteger E que o verão do teu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia só no grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração 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 Obrigado.